Oiê pessoal, aqui quem fala é Marcela Costa e eu falo o nome do canal Baton Nosso de Cada Dia O vídeo de hoje é mais uma resenha de produto baratinho e produto bom, aquele produto BBB Gente, vou falar hoje da nova base da Belly Angel Então se você quer saber tudo sobre essa base aqui, continue assistindo o vídeo, se inscreva no canal Deixe aquele like e comente aqui o que você achou pra eu saber se você tá gostando ou não Se você já usou essa base, se você não usou, se você quer saber tudo sobre ela Só assistir o vídeo aí, bora lá, bora Então gente, vamos começar esse vídeo e hoje eu vim trazer a resenha da nova base da Belly Angel A Belly Angel já tinha uma base antigamente e ela reformulou essa base Então mudou a fórmula dela, mudou a embalagem, mudou alguns aspectos Eu não tinha base antiga, porém eu fiquei interessada por essa nova base, por essa nova reformulação E resolvi comprar a base nova Então eu vou falar hoje pra vocês sobre aspecto de durabilidade Se é a prova d'água, se é resistente, se craquela, se não craquela, preço Onde você encontra e tudo mais Então já clica aí, dê seu dedinho no like pra me ajudar E se inscreva no canal pra gente chegar no nosso primeiro car E eu vou, quando chegar no nosso primeiro car, vou fazer vídeo todos os dias pra vocês Com conteúdo de produtos que eu sei que vocês gostam Então é isso Então vamos lá pessoal Eu comprei essa base aqui no site da Mauro Biju Ela é uma base que lançou faz duas semanas, se eu não me engano Ou uma semana mais ou menos Eu vou deixar aqui pra vocês mais ou menos Eu vou deixar aqui pra vocês a data E eu comprei essa base aqui O nome dela é da Belly Angel Ela é uma base de efeito mate, tá? E ela vem aqui nessa embalagem Deixa eu ver de quantas ml Ela vem nessa embalagem aqui de 40 gramas Então a Belly Angel promete ser uma base mate E ela está reformulada A embalagem antiga era essa daqui Que eu vou deixar pra vocês a foto passando E eles colocaram uma embalagem mais minimalista Uma embalagem mais neutra Que eu achei que está super linda Ela tem, se eu não me engano, 7 tonalidades Então eu acho que a gama de cores não está muito grande Se é 7 ou é 6 tonalidades Eu vou deixar aqui certinho pra vocês Ela não tem pra pele muito negra Nem pra pele muito claras Ela tem só pra esse meio termo aí Então eu acho que isso é um ponto negativo dessa base Mas vamos lá falar tudo o que eu achei sobre essa base Então como eu disse, eu comprei no site da Mauro Biju Ela está vendendo lá no site E também está vendendo na loja física E a cor que eu peguei foi a cor 02 Então foi essa cor aqui Eu comprei lá e eu paguei nela mais ou menos... O preço dessa base, ele custa em torno de 10 reais a 13, 14 reais Se eu não me engano, no site eu paguei foi 12,90 Eu vou deixar o preço aqui pra vocês Mas eu sei que na loja ela está saindo por média de 10, 11 reais Então eu não sei o preço, o valor certinho que está vendendo na loja Mas no site vai estar passando aqui na tela pra vocês O que eu achei da base? A embalagem eu achei bem legal Era essa embalagem aqui de 40 gramas Ela vem aqui com essa bisnaguinha pra você apertar O único porém é, a minha base ela veio quebrada aqui no dosador Então quando eu aperto com o dosador, o dosador pula e sai muita base Vocês vão ver aí no vídeo que eu estou fazendo a aplicação Mas ela vem um dosadorzinho aqui pra você fazer a aplicação da base Resolvi testar ela e trazer pra vocês as minhas considerações Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o aspecto dessa base Ela é bem cremosinha Ela é cremosinha, ela não é tão densa, mas não é tão cremosa assim também Ela é cremosinha E ela tem um cheirinho gostoso Ela tem um cheirinho de talco de neném, sabe? Eu gostei do cheiro, o cheiro não me irritou Diferente de outras bases, as que a gente experimenta E a cobertura dessa base, gente Olha isso aqui, é uma cobertura alta Eu achei uma cobertura bem alta De média pra alta Um reboco Ela é um reboco de qualidade Aquele reboco baratinho que a gente gosta O que eu achei dessa base? Na hora que eu fiz a aplicação dela no meu rosto Eu achei ela uma base muito confortável Muito fácil de espalhar Eu gosto de espalhar ela com o pincel Kabuki Depois vim dando uma cobertura com a esponjinha Mas eu achei ela muito gostosa Muito facinho de espalhar Como eu falei pra vocês, o cheiro dela é super de boa Não tem cheiro de produto químico E eu achei que a cobertura dela é de média pra alta Eu tenho bastante olheira Eu tenho bastante manchinhas assim Às vezes de marca de um cravinho ou outro Que eu fico espremendo E ela cobriu já bastante Outro ponto dessa base Eu vou estar aí mostrando pra vocês a aplicação Eu achei ela bem... Bem o que meu Deus? Ela não é uma base tão grossa Mas não é uma base tão fina também Ela tá entre esse meio termo Eu tenho a base da Ruby Rose Que também é um reboco baratinho Vou até pegar pra vocês aqui Eu tenho a base da Ruby Rose E eu acho ela, vou mostrar pra vocês Um pouco mais grossa do que essa Na hora de fazer a cobertura... Não é grossa não É sim, é um pouco mais grossa Eu acho ela um pouquinho mais grossa Do que a da Belly Angel Ela também tem uma cobertura bem alta Só que a diferença das duas é o que? As duas são base mate Só que essa aqui Deixa a sua pele com um vício natural A da Ruby Rose eu não gosto muito Porque ela é muito seca É aquela base, sabe? Que suga todos os nutrientes do seu rosto E essa não, ela já é uma base mate Não é tão mate Não é aquela base pá de mate Eu acho que ela é semi-mate Mas ela deixa o vício natural do seu rosto E isso é importante Porque usar base muito mate Eu não sei se você gosta Mas deixa aquele aspecto muito artificial no rosto E se você não hidrata a sua pele Antes de entregar a base Antes de depositar a base no seu rosto A sua pele vai sugar E aquilo vai craquelar de um jeito Que minha filha vai ficar horrível Mas essa base não Ela já é uma base mate Ela secou Só que ela deixa aquele vício natural da sua pele De pele saudável De pele bonita, sabe? Não é aquela coisa seca Não é aquela coisa rochosa, sabe? Não é seco demais Eu gostei muito dela por causa disso Porque a minha pele é mista E alguns pontos da minha pele É um pouco seco Tipo o meu nariz Então geralmente se eu passar essa base aqui no meu nariz Ela vai craquelar inteiro Já nessa não Durabilidade Eu passei essa base Eu vou mostrar pra vocês aí Um vídeo que eu gravei Eu passei essa base Sete horas da manhã Eu tava indo pra igreja pra minha mãe Que ela me chamou pra ir pra igreja Que ela frequenta E eu passei ela sete e meia da manhã Quando era seis horas da tarde A base ainda tava no meu rosto Com aquele aspecto de pele saudável Parecia que fazia pouco tempo que eu tinha passado Claro que alguns lugares como aqui, ó Que eu sou bastante Alguns aspectos como o queixo Ela tinha saído um pouquinho Mas não aquela coisa feia Aquela coisa horrível Ela ainda tava no meu rosto E tava muito bonita E gente, isso aqui Ganhou muito meu coração por causa disso Porque às vezes a gente sai Quer fazer uma pele bem preparada E na metade da noite Aquilo já saiu inteiro E tá horrível Ela já não Ela dura bastante no rosto Então isso eu gostei desse aspecto Eu tô aqui com a base da Belly India Deixa eu mostrar pra vocês Peraí Tô aqui na luz natural Eu coloquei ela Foi... Eu passei ela Foi sete e meia da manhã Porque eu fui pra igreja com a minha mãe Foi na igreja dela Que ela pediu pra mim E agora são exatamente Umas... Deixa eu ver aqui Cinco e meia Ou seja Ela tá todo esse tempo no meu rosto E olha como ela tá Aqui ela só deu um pouquinho Uma saídinha Mas nada demais Ela não craquelou meu rosto O meu rosto tá com aspecto Super natural Super vissoso Não tá aquele negócio de um mate Sabe? E ó Vou deixar de perto aqui pra vocês verem Que não deu aquela craquelada Que geralmente as bases dão Olha Gente, ela dura muito Sério E ó Ela deu sim uma acumuladinha Aqui no meu olho Mas nada demais Eu tenho um pouquinho De grande expressão aqui Mas... Ó Parece que eu tô de base Parece que eu passei a base Faz pouco tempo Tô chocada Outro aspecto Que eu vou falar pra vocês É sobre esse efeito mate Como eu falei pra vocês Ela não é o mate Igual da Ruby Rose Aquela sequidão E ela também não é tão cremosa Ela tá ali Tem aquele semi-mate Mas ela seca assim bem Ela demora um pouco pra secar Então se você passar a base Espera um pouco Espera ela secar Pra depois você finalizar E ao receber E ela se dá muito bem Pra receber o pó Por que eu falo isso? Se você tem a pele seca Na hora que você vai passar o pó Vai sugar aquilo Por mais que você possa hidratante Por mais que você cuida da sua pele Ele vai sugar E vai fazer aquela cagação toda Vai ficar todo craquelado Ela não Eu passo o pó por cima dela Eu posso até passar o pó no meu nariz Porque geralmente eu não passo Quando eu uso outros tipos de bases Que são um pouco mais mate E ela se adequa Muito bem O efeito junto com o pó Então eu gostei disso E ela é uma base também Que você pode ir construindo camadas Porque tem base Que na hora que você vai passar Uma outra camada em cima Ela tira a camada de baixo E mancha toda a sua pele Já essa aqui não Ela aceita passar uma nova camada No seu rosto Eu fiz com vocês aí O teste da água Pra ver se ela é na prova da água Por mais que a marca não prometa Nós moramos num país Onde o calor Às vezes O tempo ele é muito instável Então às vezes tá chovendo E às vezes tá muito calor Ou seja Ou você pode se molhar Por causa da chuva Ou você pode se molhar Por causa do seu suor Então é bom sim Que as marcas pensem Em fazer uma base Um pouco mais na prova d'água E eu fiz o teste com vocês E vocês podem ver Que eu apliquei Joguei água por todo o meu rosto Ela sai sim um pouco Eu não vou falar pra vocês Que a fixação dela É totalmente Para a sua cara Gruda ali Não Ela sai sim um pouco Mas ela não mancha Ela não escorre Ela não faz aquele efeito Derretendo na sua pele Então se caso você soe Ou pegue uma chuvinha Ela vai continuar ali No seu rosto Claro que alguns pontos Do seu rosto Ela vai perder a intensidade Da cor Mas ela não vai escorrer E isso é muito bom As partes que eu vi Que mais saíram no rosto Foi aqui nas minhas olheiras E também aqui um pouquinho Perto do queixo Você vai ver Que ela escorreu um pouco aí E também sim Ela transfere um pouco Eu fiz o teste aí Da transferência com vocês E até que ela transfere Um pouco mais do normal Só que acontece Eu não tinha finalizado A minha pele com um pó Então com o pó Ela não transfere tanto Quanto sem o pó Mas ela transfere Por quê? Porque ela não é uma base Totalmente mate Vocês veem que o papelzinho aí No meu rosto Ele já nem gruda tanto Então sim Ela vai transferir um pouco Tá? Então Minhas considerações finais foram Eu amei a base Esse tom aqui 02 Ele super deu certo Na minha pele Estou usando ele agora E olha isso aqui Certinho pra minha pele Ele foi o tom ideal Eu tava com medo De ficar mais escuro Porque ela oxida Ela não oxida tanto Igual algumas bases Mas ela oxida um pouco Então é bom você Dar uma conferida aí E o que acontece Eu ia pegar o tom 1 Porque eu vi Que ela oxida um pouco Só que o tom 1 Ele é um puxado Um pouco mais pro amarelo E essa aqui Ela é um puxado um pouco Mais pro rosado E o meu subtom Ele é um pouquinho Mais rosado Do que amarelo Então eu peguei a 2 E deu certinho Então se você tiver Um subtom mais amarelado Pega 1 Se você tiver um subtom Mais rosado Pega 2 Então foi isso pessoal Esse reboco baratinho Aqui tá super aprovado Entrou pra meus favoritos E eu estou amando usar ele Me conte aqui embaixo Se você já usou Também essa base Se você não usou O que você espera Se você gosta Desse aspecto mais viçoso Desse aspecto De mais Viço natural na pele Se não Se você ainda é adepta Ao total mágico Aquele rebocão E comente aqui embaixo O que você achou Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Eu estou amando Ter essa nova opção De reboco baratinho Porque a da Ruby Rose Infelizmente não dá muito certo Com o meu rosto E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Fui